Fala galera, como é que vocês estão? Esse vídeo foi prometido no vídeo que eu fiz de louvores pra cantar no culto de natal, vocês amaram E agora eu tô fazendo a versão da virada, louvores pra tocar no culto da virada Às vezes a gente que canta, a gente tá num chá de cozinha, num chá de bebê, num casamento até, né amor? Aqueles casamentos um pouco mais simples, a galera fala, canta aí Aí você fica, meu Deus, que louvor que eu canto? Eu não quero cantar nada que fale de fogo Aí você fica tipo, meu Deus, eu não tenho nenhum louvor que sirva pra esse momento Pois hoje eu vou te dar sete ideias de louvores que combinam com a virada, um casamento, um chá de cozinha, um chá de bebê, um aniversário Combina com confraternizações Então, você vai ter sete ideias nesse vídeo Se já gostou da ideia do vídeo, ó, já clica no like pra me ajudar, por favor Tenho certeza que você vai gostar desse vídeo E é isso Em sétimo lugar, eu vou colocar um bem clichê, porque tem que ter, né amor? Um que já tá viralizado, talvez você não pensou na possibilidade Mas bênçãos que não tem fim da Isadora Pompeu Ó, lindo pra cantar na virada Todo mundo conhece, é um louvor do momento, né Ela acabou de postar, sei lá, deve ter um mês, dois meses no máximo Acho que nem dois meses, né Deve ter um mês no máximo Tá na boca do povo, todo mundo vai saber se vocês cantarem É um louvor que eu acho que reúne ali, né, a família e tal É um louvor bem de agradecimento a Deus Então, é uma excelente ideia pra cantar no culto da virada Mesmo sendo clichê, né, todo mundo sabendo Acho que todo mundo teve a mesma ideia Ainda assim, tiveram pessoas que não tiveram essa ideia Em sexto lugar, um que é menos clichê Mas acho que algumas pessoas conhecem que talvez não tiveram essa ideia pra cantar Que é o louvor te agradeço Não é o do diante do trono, hein Todo mundo só canta esse Nossa, eu já fui nos 500 cultos da virada que tocou te agradeço Nossa, 500 não, né gente? Porque a gente tá... Eu tenho 26 anos, então teoricamente eu fui uns 10 Sei lá Mas tô brincando, a gente já foi muitos cultos da virada que tocou te agradeço Mas não é o do diante do trono Que poderia ser também porque é lindo Mas é o te agradeço do preto no branco A gente tocou ele inclusive no nosso casamento Que foi o louvor da entrada do Felipe E eu acho que esse louvor, assim, ele é sensacional Eu te agradeço Pois sei que um dia me escolheu E entregou tudo que era seu E me fez viver Ai gente, lindo Fala sério, não combina amor com culto de virada? Não combina amor Porque a gente tá nessa vibe, né, de agradecimento Às vezes o ano nem foi tão bom Mas só da gente tá vivo ali, né É uma coisa clichê de se falar Mas só de você tá vivo Tendo motivos pra agradecer Que é o ar que a gente respira Pela saúde, assim Eu acho que é um momento de agradecimento Então esses louvores de agradecimento São os que eu prefiro Então aqui vocês vão ver que tá muito nesse clima de agradecimento Então roda aí Eu te agradeço O próximo louvor é um louvor que realmente combina com o nosso ano particularmente Que é o louvor Deus é Deus do Zelino Marçal É um louvor muito conhecido, mas talvez você não tenha tido essa ideia Porque ele fala Se Deus fizer, ele é Deus Se não fizer, ele é Deus Eu vim de um ano maravilhoso, mas ao mesmo tempo um ano muito difícil Foi o ano que a gente orou muito pela recuperação da minha tia E Deus não fez como a gente queria Ele fez da forma como ele quis, né Que foi recolher a minha tia Realmente, se Deus fizer, ele é Deus Se não fizer, ele continua sendo Deus Então, mesmo que ele não curou a minha tia Curou de uma outra forma Ele tá cuidando do meu tio, por exemplo Tá cuidando da família, tá cuidando da minha tia A mãe dela Então, eu acho que É o que esse louvor realmente fala Eu adoro pelo que ele é E não pelo que ele faz, né Não adoro pelo que ele faz Eu adoro pelo que ele é Ajo que houver Sempre será Deus Então, eu acho que a gente Sempre quando a gente começa o ano A gente coloca muitas listinhas Muitas expectativas ali Ah, isso eu não vou fazer isso Eu vou fazer aquilo E às vezes acaba o ano A gente se frustra E Deus, ele continua sendo Deus Independente se as nossas expectativas Foram supridas ou não Então, eu acho esse um excelente louvor Pra tocar no puto da virada E com certeza Tinha que tá aqui nessa lista O próximo louvor É o louvor Obrigado Do Leonardo Gonçalves Eu acho que esse é um pouco menos conhecido, né Do que os outros que estão aqui E talvez se você não conhece Dá tempo de ensaiar aí rapidinho Pra você tocar na virada aí da igreja Pra você cantar de repente E se você já conhece Não pensou nessa possibilidade Já fica com ele no gatilho Porque às vezes até você tá ali No culto da virada E não foi combinado E aí o pastor fala Ai, fulano, vem cantar Aí você fica Meu Deus, que louvor que eu vou cantar No culto da virada Pronto, já tem essa ideia aqui Aprende ele Pra você cantar Que eu acho que tem Eu tenho certeza Que a igreja inteira vai sentir A presença de Deus E é um louvor assim Que combina muito com esse momento Esse próximo é menos conhecido Mas é um dos meus favoritos Dessa lista aqui Que é o louvor Gratidão Da Daniela Araújo, né A ti eu rendo graças Por tudo que virá Pois sei Tudo Cumprirá A minha vida é plena De beleza e comunhão Tudo entrego em Tuas mãos Aí tem uma parte que é assim Te agradeço pelo que virá Pois eu sei que nada há de me faltar Então, tipo, fala sobre, né Eu te agradeço pelo que virá No próximo ano Porque eu sei que nada vai me faltar Né Por mais que faltem coisas assim Superficiais Deus, ele provê ali Num geral Pra que a gente consiga Viver, né Deus proveu tanto pra gente Esse ano, né A gente tem provado tanto Das misericórdias de Deus Depois do casamento e tal Que é tão difícil Esse início Então, esse louvor Combina muito com a gente também Eu acho que Num louvor de virada Num culto de virada Esse louvor é muito bem aceito Então, se você não conhecia Tá aqui a sugestão Pra você cantar Ou até mesmo pra você ouvir, né Nesse clima de final de ano Acho que combina bastante Segundo lugar É um louvor que combina muito Com a virada Com o mesmo nome do anterior Só que esse é da Gabriela Rocha Então, o louvor Gratidão da Gabriela Rocha Inclusive, eu já cantei Esse louvor num casamento Ficou super lindo Amo esse louvor É um dos meus louvores favoritos Assim, combina também Com o virada de ano Porque ele fala, né Sobre Obrigado, Senhor Pelo teu amor Como é bom viver milagres Então, ela agradece por tudo Nesse louvor Pela sabedoria Pelas visões que a gente teve Que é o Deus do impossível Que nos surpreende Que nos traz vitória E nos faz crescer Então, acho que é um louvor Que combina muito, muito, muito Com a virada do ano Que é já começar o ano Em agradecimento, né Pelo ano que passou E profetizando novas coisas Também pro ano que vai se iniciar Eu acho que é um excelente louvor E aí, em primeiro lugar Um dos louvores mais lindos Que eu acho Que combina muito, 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 muito Com a virada do ano É o louvor infinitamente mais Do Tom Carf Principalmente o começo ali Nem sempre o que Deus vai fazer Tem a ver com o que eu estou pensando Esperando Ele sabe o que é melhor pra mim Ele sabe o que irá fazer Ele é Deus Olha isso E é realmente isso, né Ele faz infinitamente mais Do que pedimos Do que pensamos Ele é Deus Esse louvor vai assim Cair como uma luva no final de ano Acho que é o sentimento Que todo mundo precisa trazer No final do ano, né Porque às vezes Você vê de um ano Até meio frustrado, né Mas você quer ter uma esperança Pelo menos na virada do ano Porque eu sei que tem muita gente frustrada Que fala Ah, isso vai virar o dia Não sei o que Mas a gente fica com aquele sentimento De agora vai Né É um novo começo Então É bom a gente começar Um novo ano Com essa expectativa E eu acho que Começar adorando a Deus Com esses louvores Que trazem na gente Né Esse sentimento É maravilhoso Sabe Então Com certeza Tinha que estar aqui nessa lista Gostaram dessa lista, pessoal? Se vocês quiserem Vocês podem deixar sugestões Aqui embaixo De louvores Para outras situações Né, amor? Ah, Yari Traz Para cantar em aniversário Um chá de bebê Chá de cozinha Sei lá, né? Às vezes eu acho que é legal Trazer essas temáticas diferentes aqui Porque eu tenho várias ideias Gostaram desse vídeo? Tivemos vídeos todos os dias em dezembro Não acabou o ano Ainda temos um restinho aí Se você é novo por aqui Já fica Todos os anos Eu vou trazer essas temáticas Aqui pra vocês E é isso Um beijo Deus abençoe vocês E tchau 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 Tchau